Beleza? Boa noite, um abraço. Galera, o vídeo de hoje aí é o que eu falei ontem lá. Vai ser o jeito que funciona o porto, como é que eles tiram a areia lá. Vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem, beleza? Se inscreve no canal aí, galera, beleza? E deixa o like lá e ativa o sininho. E não se esquece, se inscreve aí pra dar aquela força. E é como é que eles tiram a areia lá, espero que vocês gostem. Um abraço. A areia é o seguinte, eles pegam essa PC aí, essa ou a outra, tem várias aqui no porto, corta o barranco ali, bate esguicho que é a água, a areia escorre e eles mandam pra caixa ali, com a draga. Vou filmar aí pra vocês verem, aí enche as caixas aí, a areia seca e é onde a gente carrega. Vou filmar pra vocês verem ali, isso aí é o sistema de tirar a areia. PC zona aí, estão arrumando ela, isso aí é grande, hein? Essa é chique. Vou filmar pra vocês ali onde esguicho bate água, no barranco corre a areia. Ali, ó, enquanto essa aqui tá arrumando, essa aqui tá arrumando, eles tão usando essa outra pequenininha aí pra quebrar o galho. Aí, ó, bate esguicho aí, ó lá. Esse material pega, galera, pega, desce. Vai na draga que tá ali embaixo ali, ó, vou mostrar pra vocês a draga aqui, pra vocês já viram o sistema que é. Aí, ó, eles vão cortando o barranco aí. Aí, ó, vem na draga aqui, ó. Olha lá, ó, essa draga aí. Essa draga pega e joga na caixa lá em cima, lá, ó. Lá onde escorre e seca pra gente poder carregar. E lá, aquele motor lá no fundo, lá, acho que vocês estão conseguindo ver, lá na frente, lá, ó. Porque lá tá pegando água limpa ali, tá fazendo esses guichos aqui, ó. Aí, ó. Entendeu, galera? Aí, a água suja decanta no tanque ali em cima e tem um tanque de decantação ali em cima. Ou, tem vários lugares, tem vários tanques. Aí, ó. Essa PCzão eu tava arrumando, né? Essa aí é fera, hein? Eu tenho um vídeo aí do filho do meu amigo, aqui do Porto. Molequinho tem oito anos, mandando ver nessa PC aí. Eu vou botar no canal pra vocês verem também esse vídeo aí. Vou achar lá e vou colocar aí pra vocês verem. Molequinho, oito anos, mandando ver nessa PC aí. Aí, ó. Esse é o sistema, galera. Aí, ó. Lava aí. Corta o barranco APC. Bate água. Nessa. Escorre aqui, ó. Vem aqui na draga aqui. E joga lá pra cima, lá. O jeito aí que tira areia aqui onde a gente carrega, que é o Sariguama. Eu não sei o jeito aí. Eu sei que tem bastante gente no canal, várias regiões aí. Mas aqui na minha região é assim. O suporte trabalha assim. Tem os de areia fina também, que é ciclone aí. E aí, em vez de ser caixa daquele jeito lá, joga no ciclone. É um negócio. O dia que tiver oportunidade, filmar aí pra vocês verem também. Lá na frente, lá o esguicho. Aí, ó. Espero que vocês gostem, tá bom? Se o áudio sair ruim, aqui é muito vento, galera. E eu filmo no celular ainda, tá bom? Então, ele dando tudo certo aí. O canal crescendo, comprar uma caminha pra filmar pra vocês verem na hora. Tá? Não se esquece. Inscreve no canal aí e deixa aquele like. Beleza? Galera, vem nessas caixas aí, ó. Eles mandam sair duas vezes por dia. Entendeu? Joga aí, é onde seca e a gente carrega. Esse é o sistema. A água sai, corre lá pra trás e decanta. Galera, é o mesmo porto. Só que lá embaixo, na estável, era um lugar de tirar areia. Aqui em cima é outro aí, ó. Tem dois lugares. Um tira uma mais vermelha e outro tira outra mais branca. Aí, ó. O sistema é o mesmo. Aí o pátio aqui, os caminhões estão aí esperando. Tem duas carretas ali. Nós está parado no medidor aqui que mede. Dos dois portos, mede no mesmo lugar. Aí, está ali medindo. Medindo aí pra nós ir embora. E aqui é outro sistema. O sistema é o mesmo. É só outro lugar. Aqui ele tira uma areia mais clara. Mesma coisa, ó. A draga ali. Essa draga. Jogando na caixa ali, ó. Aí, ó. Decantando. Lá o motor desguiço que está puxando a água pra bater. E lá na frente, galera. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Bem aqui nessa reta aqui, ó. Aquilo é um ciclone que eu falei pra vocês. Eu voltando aqui, eu faço um vídeo dele. A água está saindo e passando nele pra separar uma areia fina. Bem bolado o sistema, né? Aí. Está jogando nas caixas aí. Esse caminhão está esperando. Quase caí aqui, galera. Vocês viram? O celular tremendo aí. Aí. Aqui a galera esperando. Isso aí é o escritório aí, ó. Meu pai vindo ali com o vale. Pra nós ir embora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí do Porto. É assim que funciona lá o Porto. Quando eu for em outros aí, eu vou gravar pra vocês. Se inscreve, se inscreve. E deixa o like aí no vídeo, tá bom? Até a próxima aí. Um bom final de semana pra todo mundo aí. Até mais, galera. Abraço. Venha comer essa delícia. Salgado Santa Lúcia. Aqui do Paraná. O melhor da região. Venha fazer parte dessa família. Fale com o Vitor. O telefone tá aí. E aí E aí